Tum 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 DJ, DJ Gui MS, tem que respeitar, tem que respeitar Escuta aí, escuta aí, ó Deus me dê esse amor Conheci uma novinha que não dava atenção Mas quando ela chega no baile, ela joga o rabetão Vai pra frente, vai pra trás, rebolando até o chão Aquecer na bucetinha, foi menor da facção Vai pra frente, vai pra trás, rebolando até o chão Aquecer na bucetinha, foi menor da facção Vai pra frente, vai pra trás, rebolando até o chão Aquecer na bucetinha, foi menor da facção Ebolando até o chão Ebolando até o chão Ebolando até o chão Ebolando até o chão Tá atacando buceta, carroçando jereca Tá atacando buceta, vem roçando jereca Joga em cima da mesa, vai Joga em cima da mesa Vem tacando jereca Vem roçando buceta 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 DJ, DJ DMS, tem que respeitar Escuta aí, escuta aí Meu Deus me dê esse amor Conheci uma novinha que não dava atenção Mas quando ela chega no baile, ela joga o rabetão Vai pra frente, vai pra trás, rebolando até o chão Aqui cena você tinha, foi menor da fracção Vai, vai pra frente, vai pra trás, rebolando até o chão Vai pra frente, vai pra trás, rebolando até o chão Aqui cena você tinha, foi menor da fracção E bolando até o chão Tá tocando buzita, tá roçando jereca Tá tocando buzita, vem roçando jereca Joga em cima da mesa vai, joga em cima da mesa Vem tacando xereca, vem roçando buceta